Olha eu, olha eu, você é apaixonada, doida rinhada Bota na pegada do gordinho Rumi é o sonho B3 É disso que eu tô falando Juro que acendeu o gordinho da 3 Valeu, Major, que corre, Major Você que vivia brincando com o meu sentimento Você tirava onda e brincava com o meu coração E agora que tá tudo mudado eu dei a volta por cima Tô de autoestima Você que... Tô da razão E agora que tá arrependido e querendo me ver Que logo agora que eu tô mudado cheio de gata do meu lado eu não quero mais você Olha eu, você é apaixonada, doida rinhada, querendo me ver Olha eu, olha eu, você é apaixonada, doida rinhada, querendo me ver Fora, Fabissão Jandinho 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 Você apaixonada, doida rirada, querendo viver Olha só, olha aí, olha aí Você apaixonada, doida rirada, querendo viver Olha aí, olha aí Olha você apaixonada, doida rirada, querendo viver Olha aí, olha aí Você apaixonada, doida rirada, querendo viver Olha aí Quem quer me dar, doida rirada, querendo viver Olha aí Olha aí Olha aí